Mano, expectativa a mil aqui pra acontecer a parada, a gente acabou de chegar Já tô recebendo aqui informações de que tem uma galera lá no hall e tal Mano, espero que o evento seja incrível, a gente vai cobrir tudo pra vocês, mostrar tudo aqui Então fica até o final, deixa seu like já pra fortalecer a amizade Porque mano, na hora que a gente chegar a um milhão de seguidores, não tem essa parada de cineminha não O bagulho vai ser louco Então, por enquanto, vamos curtir o cineminha aí O Cine D20 comigo e com toda a galera que segue o canal, bora! Paramos um kitzão monstro aqui com a galera Tem vários kits, vai ter sorteio por umas 15 pessoas, tá ligado? Além de ter boné, cadarço, shoebag, a gente vai fazer sorteio de 3 vouchers de mil reais, tá ligado? E dois kits completos de um lookzão pesado Mano, vai ser muito foda Tá aí, certo? Bora! Tô ansioso, a galera ficava falando que já tá a maior galera ali E aí eu fico ansioso, mano, entendeu? Vou até pra eles responder, galera Faz de mil pessoas com um bombeiro, né? Duas mil pessoas? Duas mil pessoas, mano! E aí Tchau! 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 Tá da hora, tá da hora! Já cheguei, já... Mó caos, mas vai dar tudo certo, no final das contas vai dar tudo certo Oi, meu irmão! Tchau, querido! Tchau, meu irmão! Tchau, querido! E vamos assistir o filme! Agora a gente, todo mundo entrou, eu vou começar a fazer umas brincadeiras, uns sorteios lá e tal Tem uns vouchers pra sortear, tem as coisas tudo que eu já mostrei pra vocês E aí agora é dar brincadeira, né? Não vai ter muito tempo de brincadeira, porque o filme já vai começar daqui a uns 20 minutos Então eu tenho pouco tempo pra fazer essa brincadeira, bora lá! Vai! Vai! Seja bem-vindo ao Cine de Vique! Aê! Tudo bem? Todo mundo é apaixonado por ter isso aqui? Amém! Maravilha! Então a primeira coisa que eu quero fazer é... Um quiz! Quem tá pronto pra responder perguntas aí? Ih, olha aí! Quero saber quem é que tá disposto a responder uma pergunta pra ganhar... Deixa eu ver... Eita! Que bonitinho o desenho de cada uma de cada lado! Parece que foi combinado! Valeu! Vamos lá! Primeiro, a shoe bag aqui ó, da Nike! Olha aí! Essa é bala, hein? Antes de mais... Ó, eu quero saber... Deixa eu ver... Que eu preparei umas coisas, né? Em ter a cabeça boa... É... Se alguém nasceu no dia... Nesse dia aqui ó... 25 de janeiro! Alguém nasceu? Não, vai ter que mostrar aí que é esse! Essa tá muito fácil, vai! Quem... Puta, mas aí... Quem tá disposto a responder, vai? Tá, você! Eu! Quem... É o designer do Air Jordan One? Já levantou a mão lá, fala! Pode chamar! Fala logo! Não sei o que precisa! Não! Fala! Peter Moore! Peter Moore falou! Boa, garota! É disso que eu tô falando! Tá! Essa aqui vai estar uma brincadeira legal! A primeira pessoa de descer com o tênis da Nike e uma meia da Adidas vai ganhar essa! Deixa eu ver! 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 Alright! Ela vai estar lá! Hosp exchanges com Steve! Doors com o tênis da Nike! Desceres com những personagens que foram assustadas Desde a Nike! Quando o Sênis doirt ornitos do fight gym, é preciso passar! Deu ser esse Lart! Não, não, não. Não, não. Do que? Aí, cacete, é tão simples. O dia que a Nike foi fundada, gente. Aê, palma seu garoto. Essa todo mundo sabe a resposta. Então quem gritar mais alto ganha. É, é isso. Errou. 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 Segura aí, pessoal. Obrigado. Aê. Aê. E aí, ó. Quem é o designer do Air Jordan Tracy? Quem é? Ah, eu ouvi ele. Desculpa. Ah, é quem tá no meu peito também. Não sei o que... O que é o nome do Air Jordan? Eu não sou o nome do Air Jordan. O que é o nome do Air Jordan? O que é o Air Jordan Tracy? É, hein? E aí, o que é o Air Jordan Tracy? da hora, tipo, mano, a plataforma que nasce online, primeiro até deixei o link no meu story, mas logo logo vão ter várias ativações, com pop-ups, vão começar futuramente lojas e tal, pra bater as grandes aí. Então, essa é a proposta do 178, esse foi o evento de inauguração deles. E aí, vamos fazer o sorteio deles. Então, eu vou separar aqui, infelizmente, lá na frente, eles não colocaram em sequência, então pode ser que a gente vai ter que sortear várias números porque pulou. Eu vou sortear o número 250, João 150 agora, em 3, 2, 1. Número 66. Parabéns demais. Olha, se eu só saber é o seguinte, ele não foi sorteado, ele não foi convidado, ele chegou aqui e falou, se souber lugar eu posso entrar. E aí o cara entrou e ainda veio convidar. É, vamos de novo, vamos de novo. Estou 43, alguém? Não. Então vamos de novo. 56. 56. Foi? É sério? É sério. Brava. Ganhou o vilão. Ganhou o vilão, eu escutei 78. Próximo, então, número 98. Foi? Mano, a mina que acertou primeiro. Pelo amor de Deus, é isso? Isso é marmelada. Marmelada. Então, ó, foram três vós, R$30.000. A produção vai entrar em contato com a garota, com o rapaz e com a outra garota. Certo? Eu ainda tenho mais três vendezinhos. Então vamos lá. Essa é rápida. Quem responder mais alto? Que ano que lançou o Erdogan 1? 88. 88. Ah, eu não ouvi. Eu ouvi ele. Eu ouvi ele. 3, 2, 1, go. Aí, tem mais, tem mais. Aí. Foi. Bora assistir o filme, então, Paulo? E aqui, porque é meu convidado, quem é convidado do Devite é VIP. Pipoquinha grátis. Olha lá, refrigerantezinho grátis. É isso. Seguir o Devite tem suas vantagens, né? Chegou o meu momento de estrelar, que é assistir o filme. Que é pra isso que eu vim. Mano, o filme foi simplesmente incrível. Tô muito, muito feliz mesmo de todo mundo estar aqui. A sala encheu. Mano, eu tô, assim, tipo, olhar essas pessoas aqui e poder proporcionar isso foi, assim, sensacional. Parece uma coisa simples, né? Na verdade, mas eu tô emocionado, vou ficar chorando aqui, porque o mundo vai ver. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, sério mesmo, de estar convidado com essas pessoas. E, enfim, é um gesto pequeno, mas que pra mim vai ficar marcado pra eles da vida. Gente, tô extremamente feliz. E realizado parece uma besteira, uma coisa simples, um filme. Mas até falei... Agora não dá, né? É, concretizar, sair da internet e se tornar real é muito louco. A emoção, o calor de vocês é surreal. Então, tá aqui, é muito, muito... É mais legal pra mim do que pra vocês, né? Tipo, pra alguns que falaram comigo na internet, não, vai ser um dia incrível. Tipo, pra mim, é 750 vezes mais incrível do que pra vocês. Então, agradeço a todo mundo que colou. Espero que tenha sido um dia legal pra vocês. Agradeço ao Astuto78 que participou dessa brincadeira com a gente. Vamos mandar um salve aqui agora pra gerar o prazer no vídeo, vai! Valeu! Boa demais, estamos juntos. Valeu, gente. É nóis. Valeu, valeu. Eu gostei muito e eu acho que foi a primeira interação que eu fiz na larga. Eu gostei que falou do passado e como foi criado o povo. Foi muito bom estar aqui hoje, de verdade, como foi, é uma espécie muito boa. A cidade do Michael, tudo que aconteceu. Mano, o filme surpreendeu bastante, por mais que o Paulo conseguiu, o Jordan, não aparentou muito ele, mas só para eles, né? Doam o fórum dos caras pra fazer o logo e o Michael entrar na Nike, valeu muito a pena. E eu achei muito legal como sentaram e fizeram o campeonato no sul. Eu achei muito legal porque é uma história que eu, pelo menos, não conhecia muito bem. Claro que a gente conhece toda a história do Jordan, mas não como foi pra ele chegar na marca, né? Então eu achei legal isso, mostrar essa... por trás de como foi ele chegar na Nike. O evento em si é uma coisa que é pra realmente apreciar o pessoal, é pra gente realmente entender qual sentido de a gente viver a vida. Não é referente por coisas materiais, ou coisa que a gente realmente acha que a gente pode conquistar. Alegramente pela união, o trabalho que ele faz, mano, o trabalho é sensacional. É uma coisa que ele não faz somente porque é legal, ou porque esse vídeo ele gosta, e realmente ama fazer isso. Mano, marcou demais, tá ligado? Ele falou que pra ele era 150 vezes mais especial, mas eu tô vendo um pouquinho, acho que pra mim, também marcou muito. Assim como ele falou, eu me senti amado, tá ligado, por esse momento. Não só pelo filme, não só pela pipoca, reprise, mas sim por esse momento, tá ligado? Tipo, é um momento muito especial, né? Realmente vai marcar a minha história, e principalmente minha história com os tênis, né? Eu tô com o Jordan, vamos pro break, eu bebi um teste com o deck, né? O deck SP. Eu tô usando um Legacy, a cor chicato, né? Uma cor emblemática, um teste com o ante. Esse é o 2021. Meu primeiro Jordan, por incrível que pareça, é o do meu favorito. Ridas, Monstro, Rosa, edição antiga, Marona, se gostei desde 2017 agora. Eu tô com o Jordan Quadros do Aishore, uma meia combinada, um pouquinho com o cadarço. Por aqui, finalizado. Como é que foi, amorzinha? Gostou? Gostei muito, foi uma loucura, gente, mas é muito legal você poder tirar do papel e executar um projeto. Muitas das ideias veio dela, tá, gente? Só queria dizer isso. Mano, foi muito legal. Ganhou muitos presentes e ganhou um presentinho. Foi da hora demais. Agora vamos pra casa? Na verdade, vamos sair pra comer com os amigos. Mas a gente vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer demais, principalmente, todo mundo que colou. Quem foi sorteado e não colou, vacilou. Foram poucas pessoas, mas São Paulo tava o caos. Então, o que você achou do evento, amor? Achei muito legal. Agora, se eu estou na adrenalina da loucura, eu só vou, tipo, ver depois desse vídeo. É isso, vamos embora pra casa. Quer dizer, vamos comer. As palavras, elas deveriam validar a partir do momento que você entende o que a outra pessoa tá falando. Mas existem palavras que doem muito e aí, tipo, e bigo. Aí não dá. Se você que tá assistindo isso e não sabe, é um bigo.